De volta com o nosso prosa, café e viola, diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim. Já estamos quase no finalzinho do programa, mas este é o bloco dos clipes, então fica aí esperando os clipes da semana. Mas antes quero fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros, patrocinadores aqui do programa. Um abração aí ao Bortolote, lá na Bortolote, acabamentos para calçados, aqui do Recanto do Cupim, na pessoa do Antônio Carlos. Na ótica visual, ô Carlão, obrigado irmão. Na City Pedras, grande parceiro aqui do programa também, Piscinas IG. É, pra você que quer uma piscina, dá um pulinho lá na Piscinas IG. Estúdio Marcos Prado, nosso querido Marcos Prado, padrinho aqui. E também pra produtora Câmera Play, na pessoa do Samuel, nosso muitíssimo obrigado pela parceria. Esse programa é feito de parcerias, então o nosso muito obrigado a esses parceiros, ok? Agora é o clipe da semana. E pra você que tem algum clipe e quer mostrar esse trabalho aqui no Proza Café e Viola, é só entrar em contato com a produção do programa. É só ligar pra 0 operadora 16 992563267, ou também 0 operadora 16 34063933, e você já negocia pra mandar o seu clipe aqui pra apresentar no Proza Café e Viola. Agora, se porventura você tá no meio da música sertaneja e não tem ainda o seu clipe, a produção do Proza Café e Viola produz o seu clipe pra você. Ah, é só também entrar em contato com os mesmos telefones, que a produção do Proza Café e Viola vai produzir o seu clipe com muitíssima competência e qualidade, ok? E vamos aos clipes da semana. E pra apresentar os clipes da semana, eu quero chamar ela de novo. Vai lá, Sara Morgan. E é isso daí, Ronaldo. E vamos curtir o clipe aí, então, Você Me Balançou, do Dico Santiago. Alô, moçada apaixonada. É só você e eu, se bom. Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve e solta no meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse seu jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais do que loucura Foi doce aventura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra segurar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse seu jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais do que loucura Foi mais do que loucura Foi doce aventura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra segurar Você me balançou Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais do que loucura Foi doce aventura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra segurar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra segurar Você me balançou E pra você aí que gosta do programa Prosa, Café e Viola Perdeu algum? Não conseguiu assistir? É só entrar lá no prosacaféeviola.com.br Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho